Desistir não é mais uma opção. A murta é uma planta que é plantada no deserto. Uma semente bem pequenininha, uma das menores do mundo. Ela é pequena, ninguém dá nada, aparentemente não tem serventia, muitas das vezes desprezada, mas que quando plantada na terra certa, ela cresce, ela germina e ela chega até 3 metros de altura. A murta, ela é flexível, ela é constante, ela é determinada e ela sabe o que quer. Porém a murta, ela precisa passar por dois processos para ser a murta. Muita gente quer ser você, mas não quer passar pelo que você faça. Muita gente quer carregar o que você carrega, mas não está disposto a abrir mão do que você abriu para estar onde você está. Tem muita gente querendo sentar na tua cadeira, mas não está disposto a pagar o alto preço que você está pagando para estar onde você está. Mas para ser a murta, todo mundo quer, mas não quer passar pelo processo que a murta tem que passar. Primeiro ela é prensada e depois ela é pisada. Se ela nem é prensada e nem pisada, ela é só mais uma no meio da multidão. Está entendendo esse mistério? Mas quando pisada e imprensada, ela libera cheiro e ela libera óleo. Quer liberar óleo, quer liberar cheiro, tem que ser o que? Pisada e prensada. Faz parte do processo. O povo de Deus, lá no Egito, a Bíblia diz que o rei começou a criar raiva daquele povo. Por quê? Porque aquele povo crescia e se multiplicava. Eles começaram a pisar, massacrar, humilhar e escravizar o povo de Deus. E o texto diz, quanto mais eles pisavam, humilhavam, massacravam, judiavam, mais o povo de Deus crescia e se multiplicava. Sabe por que eu estou trazendo essa palavra aqui nessa tarde? Para dizer para você com todas as leis, com o profeta de Deus na Terra. Deixa pisar, deixa falar, deixa criticar, deixa te humilhar. Sabe por quê? Porque quanto mais pisa, mais você cresce. Quanto mais te humilha, mais você cresce. Quanto mais tentam derrubar você, mais você cresce. Por quê? Porque você é como a multa plantada no meio da dificuldade. E no meio da dificuldade você dá fruta. É por isso que ninguém entende. Porque você está passando pela prova, pela dificuldade, pela luta. Mas você está rindo, você está exaltando ao Senhor. Você está glorificando a Deus. Você está com um sorrisão no rosto. E o inimigo tentando descobrir o que está se passando na tua vida, mas ela não consegue. Por quê? Porque você está sempre com esse sorriso estampado no seu rosto. Esse teu sorriso incomoda muita gente. Mas você vai continuar firme, você vai continuar sorrindo, porque você vai começar a dar muitos frutos. E esse fruto ele vai iluminar e abençoar e alimentar muita gente que está em tua volta. Escuta, desistir não é mais uma opção. Marque alguém nesse vídeo que precisa ouvir essa palavra, compartilha ela nos stories e marca assim ó. Desistir não é mais uma opção. Arroba fulano e tal.